Vamos falar de boas iniciativas, até que fim né minha direção aí, que fim né. A Defesa Civil realiza em Teoflotone mais uma etapa de capacitação de agentes municipais. O objetivo é a prevenção para possíveis eventos climáticos. E o Fantone Peço está chegando com detalhes aqui, Fantone, pra gente. Muito bem, Enico Amédio. A Defesa Civil, o coordenadorista do Auto Defesa Civil, a SEDEC, que realiza hoje em Teoflotone, o alinhamento de protocolos e de ações com as Comissões Municipais de Defesa Civil, as Compidex de 60 municípios do Nordeste Mineiro. Já foi feita a capacitação dos agentes militares de defesa civil, agora são os agentes municipais, para que eles possam repassar as prefeituras quais são os protocolos, alinhar os protocolos de ação entre as prefeituras, através da Compidex, com a SEDEC e com a Coordenadoria Nacional de Defesa Civil. Isso por quê, Enico Amédio? É importante que quando acontece qualquer tipo de evento, qualquer desastre natural, ou qualquer evento em que haja necessidade de intervenção da Comissão Municipal de Defesa Civil, que isso seja feito de forma rápida, que isso seja feito de forma protocolar, tem que ser elaborado os documentos para que sejam encaminhados ao Estado e à União para receber os donativos ou ajuda necessária, através do Estado, ajuda humanitária, ou através da União, ajuda estruturante para reparação. É o que aconteceu, por exemplo, em Teoflotone, na última tempestade, com ventos de 75 km por hora, uma chuva de aproximadamente 34,6 mm em menos de uma hora, e isso causou sérios danos. Aí a Defesa Civil rapidamente elaborou aquele plano de avaliação dos danos, mais a questão dos desabrigados, desalojados, já tomou as providências, mas encaminhou ao Estado o pedido de ajuda e já recebeu essa ajuda humanitária. Também a União, justamente para poder reparar. É o que aconteceu também, uma situação mais grave ainda, no município de Tambacuri, em que casas ainda estão destelhadas até hoje, os serviços essenciais de abastecimento de água, energia, telefonia, ainda não voltaram à normalidade, mas a Defesa Civil já encaminhou a documentação necessária, então isso é importante. Então, esse protocolo é justamente quando há uma necessidade, a Polícia Militar é chamada imediatamente para poder intervir, mas isso requer um alinhamento de ações. Quem faz o quê? E com detalhe, Nicomédias, é importante que as comissões municipais de Defesa Civil sejam montadas, equipadas, com o pessoal qualificado. Não pode ser aquelas pessoas que têm noção, que têm vontade, que têm um conhecimento, não. Tem que ser uma pessoa qualificada. Justamente por isso que está sendo cobrado. Esse treinamento foi aplicado pelo cabo Igor Martins, da 8ª RPM, aí de Governador Valadares, juntamente com o sargento Teófilo Elias, aqui, que é o agente da Defesa Civil, aqui na 15ª RPM. Então, as duas regionais da RPM aí, Valadares e Teoflotone, trabalhando juntas para qualificar essas pessoas, Nicomédias. Sim, Fão Antônio, importante sua observação, até quando as pessoas são contratadas, né, pelo poder público para prestar esse serviço, precisam passar nesse treinamento, né? Você falava da CompDec, me lembrei do nosso amigo Léo, Léo de Malaca, né, ele é bem atuante aí nessas pautas relacionadas à Defesa Civil. Obrigado, viu, Fão Antônio, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Transmita o nosso abraço a todos aí de Teoflotone, né, que passaram esse tormento aí. Eu não estava aqui, mas senti muito por todos eles, né?